Se joga no seu sonho do primeiro AP, com esse incentivo aqui, você pode! Vem pro Residencial Ravena, da MRV, e conquiste esse mundo de conforto e lazer pra fazer a alegria da sua família, aqui na Zona Norte de Ribeirão, da região da Palmirubim. E pra tudo isso ser seu com descontos e condições imperdíveis, é só conversar com a gente! Tchau!